Rádio Revista Entrevista Pois é, Mariana Marques e amigos ligados no nosso Rádio Revista, você ligado no YouTube, temos entrevista também hoje, né Mari? Isso mesmo, Roberto Filho, mais uma entrevista, mais uma visitante aqui no nosso Rádio Revista e hoje para falar de um tema bem interessante, né Roberto? Nós estamos recebendo a Maria Antônia Bandeira, ela que é idealizadora do bando de cangaceiras e já chegou aqui nos alegrando, né? Falando que gosta de rádio. Se não fosse do outro ramo artístico, né? Seria radialista, que coisa boa. Seja bem-vinda mais uma vez, você que já teve a oportunidade de estar aqui em outros momentos, né? Seja bem-vinda de volta à nossa casinha. Muito obrigada, feliz mesmo de estar por aqui. E é isso, então, assim, a gente sabe, né, que tem, foi criado aí esse grupo, Bando de Cangaceiras, e eu quero que você conte para a gente um pouquinho da história, né, o objetivo aí do BAM, porque a gente sabe, na verdade, eu fui pesquisar, né, fui conhecer um pouco aí, que o Bando de Cangaceiras, ele não é apenas um grupo de mulheres que desfila pelas ruas da cidade, né? Tem um objetivo, tem por qual ele foi criado, então, conta para a gente um pouquinho aí dessa história do Bando das Cangaceiras. Então, Mari, assim, tudo começou com um convite o ano passado, né, que estavam querendo revitalizar o São João na nossa cidade, muito boa ideia, e vi uma movimentação maravilhosa por parte da prefeitura, um negócio muito, que nos alegrou, né, e fiquei emocionada e tocada com a oportunidade. E aí, quando me contactaram, eu, me pedindo, assim, novas ideias para poder fazer uma parte lúdica, né, desse São João, eu pensei num casamento caipira, que não é tão, não é novidade, né, mas a gente podia inovar, e junto com ele um bando de cangaceiras. Mas como seriam essas cangaceiras? Mulheres vestindo fardas de Maria Bonita e andando pela rua a troco de quê? E aí eu pensei, porque nós vivemos ainda hoje uma faixa muito crítica, que é a violência contra a mulher, né, a violência feminina de todas as partes, em várias escalas. Aquela mulher que sofre violência doméstica por parte dos seus companheiros, dos filhos, dos irmãos, das próprias irmãs, porque são pessoas mais diminuídas no sentido figurado, mas, na sua essência, não são frágeis. E eu penso que a mulher, ela tem um lugar especial em qualquer lugar que ela chegue. Tanto que tem um slogan da gente que mulher pode estar onde ela quiser. Acabar com essa história de que uma mulher não pode entrar num bar porque está cheio de homem, e ela desejar, desejando tomar uma cerveja. Pode sim, ela vai pagar a cerveja dela, ela vai entrar e vai sair. É apenas uma pessoa do sexo feminino, que tem, nos dogmas e na história, que eu não sei lá quem foi que inventou que mulher é sexo frágil, mas a gente tem que olhar por outro ângulo, porque outra questão que me moveu também é que o serviço, por exemplo, a gente tem um índice absurdo de que a maioria das mulheres sustentam suas casas, e muitas vezes sustentam seus companheiros. E isso é muito honesto, isso é de muita força, de muita elegância feminina. Então, isso não chega nem perto de ser uma pessoa frágil. É uma mulher com suas possibilidades, com suas habilidades, colocando em prática. Então, por que colocar essa mulher de lugar oprimido? Por que tanta violência contra a mulher? Por que o homem tem tanta... Os homens violentos, gente, eu defendo muitos homens também, inclusive nessa faixa. Por que homens violentos têm tanta facilidade de violar as mulheres com palavras, com violência física? Por que é tão fácil? Porque existe uma pregação de que mulher não tem força, que mulher é frágil. E eu não concordo com isso. E quando a mulher tem um olhar para ela mesma com respeito, com carinho, quando uma mulher se abraça, quando uma mulher se admira, se respeita, ela é, sim, uma mulher forte. E ela tem todo o direito de ter um companheiro à altura. E aquele companheiro que for violento precisa aprender com essa mulher, de que ele precisa diminuir essa violência, esse jeito de ser. E existem várias maneiras de tratar isso. não é seguir sendo violento, só porque a mulher tem essa faixa denominada de uma pessoa fraca. E quando eu falo de que os homens também merecem esse lugar de respeito, é porque essas mulheres, elas estão preparadas para respeitar seus companheiros, seus homens, seus irmãos, seus filhos. Não é tratar o homem mal, eu não concordo com isso, não existe. O que existe é companheirismo, igual para igual. A força deixa para aquele peso que a mulher não pode carregar, que eu acho justo compartilhar isso. E é por aí, é um pensamento voltado, mas para limpar essa crença, desmistificar essa ideia. É isso, muito importante essa sua fala. E eu fiquei muito feliz, desde quando foi a dona Lena que fez esse intermédio do espaço para o bando das cangaceiras representados aqui por você neste dia. Uma excelente cangaceira, Lena. Isso mesmo. Inclusive, eu já parabenizei ela mais cedo no programa Manhã Legal, que está completando idade nova, e ela que é forrozeira, chezeira, gosta muito de estar aí aproveitando os momentos de descontração. Aí eu perguntei, fiz algumas perguntas, porque eu não conhecia... Eu conhecia, sim, só vi no aniversário da cidade, em alguns momentos, o desfile. Aí eu perguntei para ela sobre como foi que criou, e ela me falou que tinha uma questão de conscientização que é trabalhada em grupo, e é muito importante. Eu sempre que tenho oportunidade, eu tenho trazido pessoas com esse olhar, porque o rádio, sobretudo o rádio comunitário, ele tem a obrigação de informar. E aí, quando a gente se vê num ciclo, que as mulheres são diminuídas a todo tempo, por mais que a gente prove todos os dias da nossa capacidade, ainda acham um jeitinho de sempre estar querendo botar a gente para baixo, mas não vão conseguir. Com certeza. E depende muito mais da gente do que o que acreditam, do que o que foi pregado até hoje. E é uma luta diária, constante. Mulheres que são mães de homens, inclusive, eu sou mãe de três, eu exijo esse respeito para as mulheres, primeiro, antes de tudo, para que eles sejam também respeitados e não explorados. Então, o homem que explora uma mulher de uma maneira covarde, certamente ele será explorado em algum momento também, de diversas maneiras, e todas essas maneiras serão negativas. Então, é um olhar que a gente precisa quebrar, é um paradigma que a gente precisa ressignificar o mais rápido possível. E isso é um trabalho de formiguinha. Quanto mais a gente faz algo voltado para isso, a gente traz um lembrete. É como se a gente levantasse uma bandeirinha. Olha, não acredite nisso, isso é coisa do passado. A gente está aqui tentando mudar isso. E esse é um perfil das cangaceiras, é um dos mandamentos da cangaceira. Tem toda uma questão do nome cangaceira. Por que uma coisa forte? Por que uma coisa da luta? Por que uma coisa da violência? De qualquer forma, a gente sabe que o bando de Lampião não foi flores, só flores. Milícias nunca são bem-vindas. Nunca. Não concordo com isso. Essas coisas, a gente precisa pegar o que teve de positivo e largar o que não foi bom. E todas as coisas que aconteceram na nossa história têm um lado bom. Têm os dois lados. Tudo tem os dois lados. É bom. E esse trabalho de conscientização é muito importante, porque, às vezes, você tem um lugar de fala ali para 20, mas se uma ou duas consegue absorver, consegue identificar que está vivendo naquele ciclo violento e consegue, por hora, o desejo de não estar mais, de não pertencer àquele lugar, de buscar a sua liberdade, o seu espaço. É muito importante. Então, a gente sabe que a gente... É o trabalho de formiguinha, como você colocou, mas a cada uma que a gente consegue conscientizar e ela ter esse autoconhecimento e começar a se pertencer, de não aceitar mais aquele ciclo de rejeição, de violência, de silenciamento, muitas vezes, é muito importante. Então, assim, gosto muito de receber mulheres aqui que tragam esses pensamentos. Não é, Batavira? Que bom, que bom. Fico muito feliz. Durante a Semana da Mulher, a gente trouxe, eu trouxe algumas convidadas aqui para falar, cada uma com um tema específico, para falar justamente sobre isso, sobre o empoderamento de mulheres. A gente precisa conscientizar, sobretudo os homens, como você falou, que as mulheres hoje não têm mais, não cabem, na verdade, mais. Essa questão de mulher só pode entrar em lugar que é de mulher. Não. Se a gente faz tudo o que homem faz... Lógico, com certeza. E faz, às vezes, até bem mais feito. Muitas vezes. Não, até às vezes, não. Muitas vezes. Muitas vezes, bem mais feito que os homens. Então, por quê? Que em alguns aspectos da sociedade a gente ainda é tão mal vista, muito criticada, muito condenada, muito julgada ou subjulgada, enfim. Então, a gente precisa, realmente, sim, levantar a bandeira das cangaceiras e mostrar que o lugar de mulher é atrás do trio, é atrás do paredão, é dançando forró. É onde ela quiser. É onde ela quiser. Pois é. Então, voltando agora, um pouquinho aqui para o bando das cangaceiras, quantas mulheres hoje fazem parte do grupo? Só para eu fechar esse raciocínio seu e fechar também a proposta das cangaceiras, é que nós temos, sim, uma mensagem subliminar. E essa mensagem é exatamente essa que você colocou. O nosso desejo é tocar uma mulher na cidade. Se a gente tocar uma mulher na cidade, se ela for despertada de que ela está em um lugar de opressão, que ela é um ser oprimido, a gente já venceu. Se a cada apresentação a gente levar essa reflexão para uma mulher, nós já ganhamos a parada. Então, assim, nós somos mais de 50. A brincadeira começou tímida, porque eu convidei algumas amigas de infância, que eram mais ou menos umas 16, chegaram 20, e, de repente, nós tínhamos 54. E esse ano a gente está repetindo mais ou menos isso. E, mais do que isso, esse ano a gente tem uma surpresa, que eu não sei... Eu estou com desejo de falar aqui, mas, se eu falar, eu vou estragar o susto das cangaceiras. Vou deixar para a próxima entrevista. Já vai ser uma coisa que vai estar na rua. Mas, assim, prestem atenção, saiam de suas casas, venham ver as cangaceiras, porque vocês vão ter essa surpresa junto com as próprias cangaceiras. Verdade. E aí a gente já sabe que a dona Helena estava pedindo para a gente divulgar que a concentração vai acontecer amanhã, em frente à igreja. Isso. E aí desfilar pelas ruas da cidade, com o encerramento lá na Cosme de Farias. Mas conta para a gente, as mulheres que tiverem interesse de estar participando do bando, como é que faz? Entram em contato com quem? Tem vaga disponível ainda? Conta aí para o povo. Sim, claro. Todas as mulheres são muito bem-vindas. Esse ano eu sugeri de a gente fazer uma ficha de inscrição, porque a gente precisa saber quem é quem, quem está do meu lado dentro do grupo, quem é. E, assim, uma vai convidando a amiga, a prima, a irmã, a vizinha. Então, todas serão muito bem-vindas. Existe uma preocupação. Poxa, mas eu não tenho uma roupa, eu não posso gastar. E a gente preza muito por essa questão financeira. Esse não é um objetivo de se gastar dinheiro. Não. É um objetivo de você se vestir com suas forças do cangaço, se vestir com a força e a beleza de Maria Bonita, e vir para a rua junto com a gente, com essa emoção da mensagem subliminar, principalmente. Essa mulher, ela deverá ter como característica uma roupa de tom caque ou marrom, toma emprestada da amiga, da vizinha, pode ser saia, pode ser vestido, pode ser o que você quiser. Não colorir muito para não parecer roupa de quadrilha, porque nós já temos belas quadrilhas na cidade. Então, a farda é de cangaço mesmo, que a gente preza por essa cor, e muitas joias, as bijuterias. Maria Bonita adorava se enfeitar, muitos anéis, muitos colares. Se tiver um lencinho vermelho para pôr no pescoço, esse lencinho tem uma característica de existir. Eles usavam, porque Lampião e Maria Bonita gostavam muito de anéis. Então, eles usavam... Todos os dedos deles tinham vários anéis, mais de um, mais de dois. E, quando não dava mais para colocar nas mãos, eles colocavam no lencinho. Então, o lenço era como se fosse um cabide de anéis. Porque você lembra dos bandeirantes, mas não é. Ele tinha esse lenço com esse propósito, de encher de anéis. Então, o anel era o forte, uma das indumentárias, cartucheira, arma. A gente tem também... Eu gostaria muito de estar falando sobre a questão da arma, porque a gente já vai colocar uma ludicidade nessa violência. A gente tem arma de madeira fabricada, que a gente pediu nas serralherias. Foi feita por um custo muito baratinho e, na maioria das vezes, nem foi cobrada, porque foi resto de madeira que estava jogada lá. Eu fui lá pedir. Você vai fazer o quê com isso? Ah, vou descartar. Você pode me dar ou fazer isso? E deu certo. Assim foram construídas as armas, algumas armas, outras nós pagamos, e outras coisas também, que são as maracas, que daqui a pouco falo para você. Então, essas armas vão trazer uma imagem, mas não de violência. É apenas um instrumento coreográfico. Inclusive, na ponta dessas armas, vai ter uma flor, para que a gente possa trazer essa descaracterização de que nós temos uma arma apontada. A coreografia, eu convidei um grande amigo meu, que se chama Del Carvalho. Ele é coreógrafo, ele é ator, e ele é produtor. E ele topou vir para cá na aventura. Você me cobra quanto? Eu não tenho como te pagar. A gente pode fazer uma roda de chapéu, e, se a gente tiver um apoio da prefeitura, que a gente está torcendo para ter, você poderá ter alguma remuneração. Ele topou. Então, foi muito legal. Eu falei para eles, não me diga seu preço, não, pelo amor de Deus, senão a gente nem sai daqui. E ele veio, trabalhou com as meninas, muito legal, tem uns passos poucos, mas o grupo vai estar com uma movimentação na rua, de dança. Então, ficou bonito, está legal. Pena que o tempo é curto, para a gente ter vários ensaios, mais a gente tem feito o possível para poder apresentar coisas o mais agradável possível. E aí fica o convite, então, para a população estar prestigiando o bando das cangaceiras, que vai estar amanhã nas ruas da nossa cidade, com concentração em frente à igreja, a igreja matriz, e desfile também pelas ruas da nossa cidade. E aí a gente sabe que logo em breve tem também a festa da nossa cidade, o famoso aniversário da cidade, que também vai ter a participação do bando das cangaceiras. Desejamos muito, planejamos, inclusive. Inclusive, várias cangaceiras que saíram ano passado estão entrando em contato o tempo inteiro, que não podem estar aqui, agora no São João, mas estarão prontas no aniversário da cidade. Então, está essa balança, esse equilíbrio e o desejo de, sim, repetir isso no aniversário da cidade. Quanto às que querem entrar, que não entrou ainda, nós temos Márcia Bandeira, que tem umas fichas de inscrição, e temos Lurdinha, que tem ali uma loja também, que está com ficha de inscrição. É interessante fazer a ficha de inscrição para a gente saber o endereço, o nome das cangaceiras, para a gente se socializar melhor com quem estamos. Mas, se não puder, se não puder, pelo horário, pelo tempo que nós temos, que é curto, providenciem as suas roupas, venham lindas, de Maria Bonita, e apareçam na frente da Igreja Matriz. Amanhã, às duas da tarde, nós temos horário para iniciar o desfile, porque na Cosme de Farias também tem um cronograma. Então, a gente vai finalizar lá, e a gente não quer atrapalhar o cronograma da rua, que tem toca de fogos, espada e tudo isso. A gente quer chegar antes para dar essa liberdade de todo mundo ficar à vontade. Então, nosso horário será a partir das 14 horas. O desfile está programado pela Avenida Santa Luzia, subindo pela Nilton Oliveira, passando pela praça, seguindo em sentido ali, e a rua que era o antigo açougue, perto do Banco do Brasil, entrar naquela rua e chegar na Cosme de Farias. É essa a programação. Está aí o roteiro, o roteiro pronto. Então, só repetindo aqui, para você, que está aí de rádio ligado e, porventura, tem interesse em fazer parte do grupo, do Bando de Cangaceiras, tem fichas de inscrições disponíveis com Lurdinha. Ela tem uma loja de tecidos aqui próximo ao Abrigo Central. Exato. E na loja Márcia Bandeira, aqui, em frente à farmácia de Senhor Donato, aqui próximo, vizinho a Claro também, bem pertinho, tudo no centro da nossa cidade, muito bem localizado, não tem dificuldade para encontrar. Quem não encontra a loja de Márcia, encontra a loja de Lurdinha. Cada uma de um lado. Fica tudo facinho. E aí você tinha falado sobre as maracas. Sim. Conta para a gente um pouquinho aí. Pois é. Além de desenvolver essa ideia do Bando de Cangaceiras, eu desenvolvi um instrumento que eu intitulei de maracas. Foi também uma pegada assim. Eu fui numa serralheria e perguntei aquela tanto de tábuazinhas jogadas no chão. É o que isso? É lixo. Eu digo, dá para você passar uma plana aqui? Eu experimentei uma. Então, são duas tábuas que cabem na nossa mão, mais ou menos do tamanho da mão, que fazem um som muito interessante e a gente vai seguir usando isso, esse instrumento chamado maracas, com um movimento sonoro para poder enriquecer o bando. E também tem uma música que já é de domínio público, que é a Corda Maria Bonita, e que eu fiz uma transição e um passeio nessa música que fala um pouco sobre as ascensões que nós temos na cidade. o Cisal, por exemplo, que foi uma riqueza da nossa terra. Hoje, não tanto, mas ensinou, levou muitas pessoas à escola, manteve a vida boa de muitas famílias. Depois, nós temos a exploração mineral, que é grande na cidade. Temos a nossa padroeira, que não desrespeitando de forma algumas outras religiões, mas ela é uma matriz, Santa Luzia, falamos também de Santa Luzia, e, por fim, a gente fala na música sobre a mulher. Inclusive, a música inicia de uma forma desconstruída, que, quando a gente fala Acorda Maria Bonita, levanta, vem fazer café, a gente desconstruiu mandando a Maria Bonita acordar da seguinte forma. Acorda Maria Bonita, levanta, vem passar batom. Então, a gente andou por esse percurso com essa transformação com essa transformação da música. E temos um grito de guerra que a gente finaliza como uma força que a gente impunha em determinado momento durante o desfile, que é falando da seguinte forma. Mulher guerreira, sou cangaceira, quero ser amada, não aceito pancadas, sou uma flor, viva o cangaço. Tá aí, então, muito bem, né? Muito interessante aí todo esse histórico, né? Acerca do bando de cangaceiras como a Maria Antônia tem trazido, né? Muito interessante, muito bom conhecer um pouquinho dessa história. Legal, bacana, né? Ô, Mari, tem uma ouvinte aqui no nosso... Acabou de apagar, ela mandou e apagou a crise. Já ia lendo, viu, crise? Você acabou de apagar, complicou de vez, como diz o nosso querido Carlos Alberto Cruz, complicou de vez. A garotinha crise, ela estava aqui elogiando justamente isso, né? A cultura que não pode morrer, não podemos deixar se apagar, né? A gente viu aí recentemente, eu estava até comentando com o Walter ali na redação, a discussão, né? Das apresentações das bandas, que está sertanejo, se apresenta no São João, e aí Flávio José deu aquela... Falou sobre aquilo, virou uma crítica, o Wesley Safadão disse que apoiava, que o rei deve reinar, ou seja, o forró deve ficar no São João mesmo, então as falas dela eram mais ou menos isso, de não deixar a cultura morrer, estar se reinventando mais dentro da cultura, e o povo luzense que tem um celeiro de pessoas aí que tem muita arte nas veias, mas que não tem oportunidade, ou estão aí com vergonha de mostrar o talento que tem, e acaba mais ou menos isso que ela colocou aqui, mas apagou, era bacana o texto, mas não sei por que motivo maior ela apagou, né, Val? Qual foi a Cris que mandou? Só está a Cris aqui, só tem Cris. Será que é a Cris do Jardim Brasil ou a Cris do Açúdo? Nós temos duas ouvintes, Cristiane, que estão sempre participando, colaborando aí com a gente. Dá para ver direitinho. Ah, é a Cris do Jardim Brasil mesmo. É, ela. Cris, boa tarde para você. Apagou, rapaz. A Cris. Seja convidada também para fazer parte, viu, do bando das cangaceiras aqui, do nosso município, né? Já começou ano passado, você falou no começo, eu já ia perguntar pelo tempo, mas já começou ano passado. Então, já são 12 horas mais 55 minutos, Roberto. Já estamos chegando ao final, né? Quando o tempo, o papo é bom, o tempo voa, né? Nossa, com certeza. A gente tem texto para falar aqui até. Até, mas a gente pode marcar outras oportunidades, né? A gente entende da importância de estar falando sobre essa questão de valorização, do cuidado, de uma mulher levantar outra, do apoio, da empatia, do auxílio, né? É muito importante. E eu sou, Walter, às vezes me chamam de conversadeira ali. Ainda mais quando é com mulher, né, Walter? Adoro, adoro. Depois ele fica, ele encosta nos meninos, tu viu, Mariana lá, metendo pau na gente. Adoro, adoro. Não deixa a mulher sem falar, não, pelo amor de Deus. Então, ele não fala agora, não, mas depois ele encosta nos meninos, fica afutugando, tu viu, Mariana lá, olha, fala. Ele diz assim, estava acabando com a gente lá. Eu fiz um texto, eu fiz, não, eu participei de uma peça de teatro, e era eu somente de mulher e mais três homens, a ceia dos cardeais. E eles tinham um texto assim, para mais de metro, cada um falava muitas vezes, 20 minutos sem parar, e eu não dava uma palavra. Eu apenas circulava em volta deles, porque eu servia, eu era como se fosse uma espécie de mordoma dentro do... Era como se fosse um mosteiro, né? E se passava no século muito passado, era muito antigo esse texto. Aí, ao final da peça, o corpo fala, né? Então, minha cena, o tempo inteiro, era o corpo falando, gestual e os olhos. Apenas isso, eu não dava uma palavra durante uma hora e quarenta no palco. No final, na hora dos agradecimentos, eu não aguentei, eu digo, deixa eu falar, deixa eu falar, eu preciso falar. A plateia foi abaixo, foi abaixo. Pois é, e aí, agora você falando, né, dessa sua participação aí na peça, estou lembrando que eu esqueci de pedir para você se apresentar, rapaz. Se apresente, então. Já estamos finalizando a nossa entrevista, mas dá tempo de você se apresentar, falar um pouquinho aí, né, das suas andanças, das suas vivências. É assim, quando eu me apresento, normalmente, fora daqui, para quem não me conhece de fato, que me perguntam, mas você é de onde? Aí eu digo, não é para me gabar, não, mas eu sou de Santa Luz. Aí, imediatamente, todo mundo, como assim? Onde é isso? Eu quero saber, já quer conhecer Santa Luz. Então, assim, eu sou Maria Antônia Bandeira, sou filha da terra com muito orgulho, gosto muito de Santa Luz, eu tenho um carinho e um respeito imenso por essa cidade e por todas as pessoas que aqui habitam, né, mesmo os que chamam de forasteiros, que até hoje eu não entendi, eu acho pesado demais essa palavra, os que vêm de fora, que aqui se sentem bem e que agregam valor, principalmente na arte, e sair daqui já faz muito tempo, mas volta e meia, eu estou aqui sempre que posso, eu preciso vir em Santa Luz, é como se eu me energizasse. Eu sou atriz e sou psicóloga, trabalho nos dois ramos e sou mãe, sou esposa de Fernando Matos, que eu conheci aqui também na época do... quando começou a mineração, a gente se conheceu aqui, ele é geólogo, e circula, sim, muito pela arte. A arte é a minha cachaça. E, para falar um pouco mais das cangaceiras, um dos motivos do que eu acredito é que a arte é tão curativa que, se você coloca a arte em toda parte, você cura. De alguma forma, você cura. E Santa Luz necessita de cura. Então, a arte é um dos modelos, é um dos caminhos para a gente propagar. Eu quero superagradecer a atenção da prefeitura, da gestão atual, que deu interesse à minha requisição. Eu fiz um documento solicitando ajuda para as cangaceiras. Hoje eu tive um telefonema do profissional Tanael, do Caverna, que estão a fim de nos ajudar. Ainda vamos conversar hoje à tarde para saber como vai ser essa ajuda. já sei que a cantora que a gente escolheu vai ser remunerada pela prefeitura, que é Leia, e isso me alegra profundamente, porque a gente precisa desse apoio. A arte é difícil, então, ela não tem como andar sozinha, sabe? Mas, quando a gente inicia esse gatilho, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Então, esse apoio é necessário. Por favor, quem puder apoiar, esteja presente. Então, é por aí. A arte cura. Dando o primeiro passo, o importante é dar o primeiro passo, porque, se a gente ficar esperando, não vai cair do céu. Tem que ter iniciativa, realmente. Como já estamos finalizando, primeiro, quero já convidar para um próximo bate-papo, para a gente estar falando também da importância da arte. A gente sabe, como você falou, infelizmente, o nível, o índice de pessoas com doenças emocionais é muito alto, principalmente no período pós-pandêmico. Então, a gente pode, depois, outra oportunidade, estar marcando para falar um pouquinho também sobre essa ligação entre arte e cura, o auxílio nos tratamentos psicológicos, e parabenizar você pela iniciativa, desejar muita sorte, muito sucesso, e que, cada dia mais, mais mulheres consigam chegar para perto, consigam se libertar, consigam se conhecer, se conscientizar e não aceitar esse lugar de violência, de reclusão, de oprimidas. De oprimidas. Então, assim, parabéns. A casa também é sua. Muito obrigada. Quando precisar, nós estaremos, sim, à disposição. É uma coisa.